Insisto em dizer, arma branca é TV, não é faca. Fazer o que se a voz do povo é puro playback? Isso é terra de ninguém, pois é ninguém, se fala. Crianças e balas na disputa de quem mais se perde, bala e lotadão, escolas cada vez mais vazias, já que pra ser mal educado só basta não dizer bom dia. Assim eu vi, Cartman invadiu lados flanders com um banquete armado frente a greve de fome de Gandhi, é a faca e o queijo na mão do Frajola. E toda rebeldia sem causa põe Jerry na gaiola. Deixaram ela aberta só pra ver se a fome nós matava, o queijo tava fácil, mas miramos só a faca. Nossa alegria é sample, tristeza é orgânica, aonde piso é de barro e padroeiro de cerâmica, e eu só vou passar a crer no caô de que nos aceitaram quando o Ferrez tomar o lugar de Manuel Carlos. Se não for assim, seremos Black Block, só até o Black Friday, revolução de boutique pra se sentir fora da lei. A missão era mostrar todo o demônio ao redor, mas ué, o rap também tá no rádio, jornal, revista e outdoor. Falam de cavalo de Troia, mas não de quem puxa carroça. Ei, Black Panther, você não sacou a satira da Pantera cor de rosa? Deixe off, que o povo quer curtir a brisa. Dane-se o fim do mundo se acabar na avenida, fale do dízimo financiando o canalice de pastores como se teu vício financiasse outros valores. Guarde pra si, seu teatro, que eu não tô pra plateia, não chope em qualquer flow por simples carência de ideia, ué. Corre não, faz parte do jogo. Alguém que te beija depois de ter chupado o outro, sabendo bem o que faz. Mas pai, não os perdoai por pensarem que inferno é um ambiente sem Wi-Fi. Aplausos 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 Tchau, tchau.